O senhor tá de boné amarelo, vem dessa vez, assim ó, isso, se solta, se solta, se solta Levanta o braço, só as mulheres, só as mulheres, só as mulheres É isso, já tá lotado de gata, vambora, vai dança, dança, dança Isso, DJ? Isso, top girl, bora, gostei, pode descer vocês três, vocês dançaram muito bem